Olha lá, Vi, olha o passarinho lá, ó, chama ela. É logo aí você passa errado, senão chama ela que ela vai, chama Vi que ela vai. Vai lá, Rosilas, do outro lado chama ela, Rosilas, vai. Vitória. Lata de palma. Vitória, aqui, ó, viu que tá em colégio? Vitória. Não pegou a casa do pamboeiro, pegou. Pegou a casa do pamboeiro. E aí, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá